Hoje eu vou falar para vocês sobre os copos. Nós temos dois tipos, os copos são classificados em dois tipos, os copos de bar e os copos de mesa. Os copos de bar são os copos servidos antes de nós nos dirigirmos para uma sala de jantar, sala de almoço, é antes, num aperitivo. Então nós temos, por exemplo, um copo de vodka, o copo de cerveja, um copo de, um coquetel. Aqui nós temos um que pode ser também um coquetel ou uma caipirinha. E esses são, e tem outros ainda que são os apiritivos. Agora, a mesa, e que já devem estar postos à mesa, faz parte da composição, são os pratos, os copos de água, de água, vinho tinto e vinho branco. Percebam vocês que a diferença é muito pequena entre um e outro. O copo de água é o maior, o copo médio é o de vinho tinto e o copo menor é o de vinho branco. Este é o copo para o espumante ou para o champanhe. E este aqui é o copo mais moderno para o espumante ou o champanhe. Vocês podem escolher. Este não é que saiu de moda, nada disso. Os dois podem ser usados. A escolha é de vocês. E o cálice. O cálice é considerado copo de mesa porque ele pode ser servido ou com o vinho do porto ou com um conhaque, pode ser servido à mesa. E também pode ser servido fora da mesa, após o jantar. Então, estes são os copos que nós usamos à mesa e no aperitivo. Cuidado com estes três copos. Estes são, porque os tamanhos são mínimos, a diferença é mínima. Então, são os três copos de vinho branco, o menor. Vinho tinto, o médio. E o de água.